Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira eu quero até amanhecer Um jantar a luz de velas que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo um big brother embaixo do pedredom Misturado com as loucuras dos cinquenta tons No sabor do beijo vem o gosto do chandão Hoje vai provar o que é bom Quero dominar sua imaginação Vou te segurar aqui sem te pular a mão Te tirar do chão, te enlouquecer Vai não parar, se prepara que eu vou pegar você Bateu saudade, se não tá sozinha perde o rumo de casa Vem parar na minha, deixa a porta aberta pra te receber Vai não parar, se prepara que eu vou pegar você assim Eu vou pegar vocês assim Hoje eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira eu quero até amanhecer O jantar é a luz de velas que vai até o café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Vai ser tipo Big Brother embaixo de dredom Misturado pras loucuras dos cinquenta tons O sabor do beijo vem o gosto do xandom Hoje vai provar o que é bom Quero dominar sua imaginação Vou te segurar aqui sem te pôr a mão Te tirar do chão, te enlouquecer Para parar, para, eu vou pegar você Bateu saudade, você não tá sozinha Perde o rumo de casa, vem parar na minha Deixa a porta aberta pra te receber Para parar, se prepara, eu vou pegar Quero dominar sua imaginação Vou te segurar aqui sem te pôr a mão Te tirar do chão, te enlouquecer Para parar, se prepara, eu vou pegar você Bateu saudade, você não tá sozinha Perde o rumo de casa, vem parar na minha Deixa a porta aberta pra te receber Para, para, se prepara, eu vou pegar você assim Eu vou pegar você assim Eu vou pegar você assim Dê, 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 dê Hoje eu quero muito mais que um lance com vocês Muito mais Show de bola, beijão, flor 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 Obrigado.